Conversa com o Especialista, oferecimento Oralmob Clínicas Odontológicas, com você do início ao fim e CZ Distribuidora, comércio e distribuição de linha Home Care. Você já ouviu falar em tumor cerebral? É um tumor que pode se salar em qualquer parte do cérebro. Para deixar você de casa bem informado sobre o assunto, hoje conversamos com o neurocirurgião. Fique com a gente! O que é tumor cerebral? Tumor cerebral são todas aquelas lesões expansivas, benignas ou malignas, que nascem dentro do cérebro ou de outros órgãos dentro do crânio, por exemplo, do cerebelo ou do tronco cerebral. Existem fatores de risco? Sim, os principais fatores de risco são a exposição à radiação sobre o cérebro, algumas síndromes genéticas têm uma maior predisposição ao aparecimento de tumor cerebral e aqueles pacientes com câncer em outros órgãos podem desenvolver ao longo do tratamento uma lesão cerebral. Quais são os tipos de tumores cerebrais? Existem vários tipos de tumor cerebral. De uma maneira resumida, existem os tumores primários, que são os tumores que nascem no cérebro. Esses tumores podem ser benignos, como por exemplo os meningiomas, eles podem ser malignos, como por exemplo os gliomas e existe aquele grupo de tumor que se origina de outro câncer em outra parte do corpo, por exemplo, paciente com câncer de pulmão ou mama que manda uma lesão para o cérebro. Esses tumores são chamados secundários ou metástases cerebrais. Os principais sintomas de tumor cerebral são dor de cabeça nova e recorrente, crise convulsiva, déficit de linguagem, ou seja, dificuldade para falar ou compreender o que está sendo dito, desequilíbrio, perda auditiva, perda visual, náusea e vômito sem uma causa aparente, são os principais sintomas de tumor cerebral. É sempre importante o paciente que não tinha nenhum sintoma e começa a desenvolver qualquer um deles, suspeitar e fazer uma investigação. Como é feito o diagnóstico? O principal exame para diagnóstico de tumor cerebral é a ressonância de crânio com contraste. Eventualmente, pode ser necessário alguns complementos da ressonância, mas nenhum outro exame vai substituir a ressonância. Como é o tratamento? O principal tratamento para tumor cerebral é a cirurgia, na maioria dos casos. Alguns pacientes com tumores benignos, pequenos e assintomáticos, pode ser que não precise ser operado logo de início. Mas o primeiro passo, na maioria dos casos, é ser tratado com cirurgia. Depois da cirurgia, com base no tipo específico de tumor, alguns pacientes vão precisar de radioterapia, alguns pacientes vão precisar de quimioterapia. Há formas de reduzir as chances para este câncer ou realizar um rastreio? Pacientes assintomáticos, sem nenhum histórico de câncer ou histórico familiar, infelizmente não existe nenhum tipo de exame que nos diga se o paciente tem um risco maior ou não de desenvolver algum tumor cerebral. Aqueles pacientes com histórico familiar significativo de tumor cerebral ou que tenham propriamente um câncer em algum outro órgão, esses pacientes, eventualmente, vale a pena discutir com um médico oncologista a necessidade ou não de fazer um exame do crânio. Mas, de novo, pacientes sem histórico assintomáticos e sem histórico de câncer, nenhum exame vai nos mostrar se o paciente tem risco maior ou não de ter um tumor cerebral cerebral. Conversa com o especialista. Oferecimento Oralmob Clínicas Odontológicas. Com você do início ao fim. E CZ Distribuidora Comércio e Distribuição de Linha Home Care. E CZ Distribuidora Comércio e Distribuidora Comércio e Distribuidora Comércio de Linha Home Care.